Salve a vovó Sabina! Olha na praia e vem vovó Sabina Com seu passinho miúdo ela vem Olha na praia e vem vovó Sabina Com seu passinho miúdo ela vem Cadê seu cachimbo e sua bengala? Cadê sua pembela? Vem trabalhar Cadê seu cachimbo e sua bengala? Cadê sua pembela? Vem trabalhar Olha na praia e vem vovó Sabina Com seu passinho miúdo ela vem Olha na praia e vem vovó Sabina Com seu passinho miúdo ela vem Cadê seu cachimbo e sua bengala? Cadê sua pembela? Vem trabalhar Cadê seu cachimbo e sua bengala? Cadê sua pembela? Vem trabalhar Salve um ponto! Cadê seu cachimbo e sua bengala? Solte o cachimbo e sua bengala? Cadê seu cachimbo e sua bengala? O que é isso?